E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo para vocês aqui no canal. Vamos falar sobre os meus 10 jogos preferidos de festa, os famosos party games. Mas antes disso eu quero te falar o seguinte, você pode apoiar o Aftermath agora de duas maneiras, via PicPay, que é a maneira antiga, ou via LivePix, né? Você na descrição do vídeo tem um link para todas essas formas de apoio nossa no PicPay. É só ir lá procurar por AftermathBG, escolha qualquer um dos três planos que ajude a gente. E no LivePix é só chegar lá, criar um loginzinho, um nomezinho, fazer o Pix que eu já recebo a notificação. Lembrando que você vai participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp e participar de sorteio todo mês aqui no canal. Então se você quiser fortalecer a criação de conteúdo do Aftermath, vai lá no PicPay e no LivePix, dá essa moral para a gente. E lembrando, está acabando o mês de aniversário do Aftermath, todo mundo que é apoiador vai participar aí de uma cacetada de sorteio na próxima semana. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, a Salas Online Irada, onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade e segurança. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar para todo o Brasil. E a Gorilla 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda procurando componentes irados para poder imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo para tacar naquele Meeple feio e ele ficar bonitão. Falando de ficar bonitão, quando você for postar sua foto no Instagram, marca a gente, hashtag AftermathBG, que toda quarta-feira eu faço uma live julgando o que você jogou. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal daquele Jornal da Confiança, a partir do Top 10 Party Games. Primeiro vamos definir o que é um Party Game. Para começar, todo Party Game tem que ter interação entre as pessoas. Se não tiver interação, não é Party Game, não é jogo festivo. Beleza? As regras vão ser simples, vai ter uma, duas, três regras no máximo para poder explicar rápido para a galera ali. Os jogos são dinâmicos, então você vai jogar várias partidas ali ao longo da noite ou da sua jogatina com seus amigos. É bem dinâmico, bem prático de jogar. E na maioria das vezes, cabe muitas pessoas. Você nunca vai ver um Party Game para duas pessoas. Geralmente vai ser de quatro ou mais pessoas. E na maioria das vezes, quanto mais, melhor. Então para começar a nossa lista, na décima colocação, Magic Maze. É um jogo que tem aquele conceito de comunicação limitada e eu acho isso interessante. Eu gosto de jogos que tem essa pegada. As pessoas não podem falar, as pessoas precisam interagir entre si, se comunicando sem poder falar com a palavra nenhuma. Você tem que saber o que cada um tem que fazer certinho e chamar atenção e ir jogando. Só tem um problema esse jogo, tá? Eu sempre me diverti bastante com ele, acho ele bem interessante. Se você jogar com pessoas muito competitivas, vai ter estresse, tá? Ele é um jogo cooperativo, é todo mundo contra o jogo, contra o reloginho de tempo para poder trocar ideia, conversar e tal. Você vai virar o reloginho, aí ele libera vocês poderem falar uns com os outros. Porém, se tiver aquele pela saco, que gosta de ser o competitivo, o cara que manda, o cara que nunca perde e tal, ele vai estragar a experiência. Então esse jogo não fica melhor posicionado no meu top 10, porque pode acontecer isso, tá? Já apresenciei em mesas que tiveram brigas sérias, sacou? Porque a pessoa estava desligada, não consigo visualizar, que era ele que tinha que mover e uma outra pessoa começou a perder a linha. Pô, tu não tá prestando atenção, tu é burro, não sei o que. Magic Maze é um party game. É pra se divertir, é pra rir, é pra passar sufoco e desespero nas movimentações. Se você é aquele cara que quer ganhar, que quer botar foto no Instagram, ah, vem você fazer uma partida, não jogue Magic Maze. E não divida a mesa de Magic Maze com esse tipo de pessoa. Tirando isso, o jogo é muito maneiro, é muito gostoso, é divertido. Já tive mesas divertidíssimas do jogo, com uma galera cooperando e se escangalhando de rir com aquele que dá mole, que erra, ou que não tá prestando atenção no que tem que fazer na mesa pra conseguir resolver. Então o Magic Maze, ele fica nesse processo, né? Se você já conhece a sua galera, já sabe quem tá por perto, não divida a mesa com o competitivo, porque tu vai ter uma experiência ruim. Tirando isso, o Magic Maze é sensacional. O próximo da lista é o Dix Team. É um dos mais famosos hoje em dia, né? Tem até ministro jogando e postando no Instagram. É sensacional, eu gosto dele, eu tenho ele, jogo com muitas pessoas no gamers. Eu tenho a versão que cabe 12, então dá pra uma galera jogar, botar uma mesa cheia e tal. Só tem um problema, né? Mais uma vez é o lance da mesa. Se você tiver casal ou amigos de longa data numa mesa, isso pode ser prejudicial, porque eles podem ter referência entre eles, que só eles entendam. E pra quem já jogou o Dixie sabe, né? O ideal é que você dê uma dica que uma pessoa saiba só e o resto erre. Quanto mais pessoas acertarem a sua dica, é ruim pra você. Porém, pelo menos uma tem que acertar. Então, é aquilo. Bota na cabeça que o Dixie é um party game, pras pessoas se divertirem, pra você ter aquele lúdico das carters com ilustrações sensacionais, de pôr na mesa, de brincar, de rir, de o cara dar uma sugestão, de, pô, isso aqui é um martelo. Porra, não tem nada parecido com um martelo na cara do cara. E tu ir lá e zoar. É essa a função do Dixie. Se você, mais uma vez, quer ser o campeão do mundo do Dixie, não sei o que, não divida a mesa com essas pessoas. Mais uma vez. Já divide mesa com um casal. O cara era super competitivo. Geralmente é um homem, né? O cara precisa ganhar pra ser superior aos outros que estão na mesa. Que ele fez isso sistematicamente. Não, pra ele foi bom, né? Porque ele ganhou e tal, não sei o que. Pro resto da mesa, a gente começou a ignorar ele. A gente precisava ignorar a pessoa pra poder se divertir. Então, ele tem esse probleminha de referências e tal. Mas você vai se divertir muito quando você jogar com a galera que tá mais preocupada em se divertir também do que ganhar. Afinal, todos os party games que eu vou listar aqui, né? A definição de party game é se divertir mais do que propriamente jogar e ganhar. A brincadeira tá enquanto o jogo tá acontecendo de você quebrar a cara e ver os outros quebrarem a cara. Beleza? Então, o Dixie, ele se encaixa muito nisso. Se você conseguir o Odyssey, ele cabe em 12 pessoas. O meu sonho é comprar um Dixie pra pegar todas as cartas e fazer um quadro dele e colocar aqui em casa. O próximo da lista é o Telestration. Pra quem não conhece, ele é como se fosse aquele telefone sem fio, né? Como se a criança que você fala no ouvido do amiguinho vai passando pra um até chegar no outro uma outra parada, né? Que entenderam errado e por aí vai. Lá é através de desenho. Você faz um desenho, a pessoa tem que responder o que é, ou tá desenhando. Ele tem vários temas, tá? Tem vários modelos de Telestration com temas mais pesados e tal. Mas, enfim, só sucesso. Sempre me diverti bastante jogando Telestration. Ele tem um limitador ali, acho que vai até 8 pessoas. Esses são os bloquinhos. Mas você já tem os bloquinhos separados e já vai jogando. Se você não tiver o bloquinho, pode comprar um caderno pra pôr mais pessoas pra jogar. O divertido dele é você colocar a parada ali e o vagabundo desenhar uma parada que não tem nada a ver com aquilo que você sugeriu. Gosto bastante dele. É bem divertido. Ele agora tem no Brasil em português, né? Ele veio pra cá. Se eu não me engano, quando eu fiz o primeiro vídeo, eu coloquei ele lá também, ele só tinha inglês. Hoje já tem em português e é só sucesso. O próximo da lista é o Só Uma. O Só Uma entra naquela categoria de jogos cooperativos party games que é muito bom você jogar com quem tá começando. O Magic Lease eu já falei também. Os outros são competitivos. Mas o Magic Lease e o Só Uma, eles têm aquela colaboração entre os jogadores. Então às vezes seria bom você jogar isso com uma galera que tá entrando no hobby pra não parecer que isso é uma competição ou porque alguém ganhou ou alguém perdeu. O Só Uma, ele vai abraçar todo mundo ali jogar no cooperativo pra tentar descobrir qual é a palavra que cada um tá pensando ali. Acho interessante, acho bem bacana. Tem ele agora no Brasil também. Vale muito a pena ter na coleção. Ainda mais se você quer fazer isso com uma galera no-gamer, que não tá acostumado a jogar. O Só Uma vai ser bem receptivo pra esse tipo de jogador. O próximo da lista é o The Resistance. O perdão no trocadilho, eu fiquei bem resistente a colocar ele no meu top 10 de party games. Por mais que eu goste dele. Por quê? Porque eu já vi ele criar vários problemas. O Resistance, ele é aquele jogo que vai ter um traidor, que alguém vai estar mentindo, você não vai mentir 100% das vezes, mas em algum momento você vai ter que brefar. e você monta equipes e tal. E eu já vi relacionamentos quase acabarem numa mesa de Resistance. Eu já vi uma pessoa tirar a aliança e botar em cima da mesa e se você tiver mentido pra mim tá tudo acabado. Não sei se era zoeiro ou não, só que botou, a pessoa não tava mentindo, no caso, botou a aliança de volta. mas eu já vi chegar a esse ponto numa mesa de Resistance. Também já vi pessoas na mesa que não conseguem mentir e pra mim isso é um limitador, porque a pessoa tem que entender que a proposta do jogo é enganar os outros. Ninguém vai ser um mentiroso pro resto da vida, ninguém vai ser um safado, um canalha socialmente falando, porque tá zoando, tá brincando no jogo. Então o Resistance ele entra com um ótimo jogo, um jogo que eu gosto bastante, mas tem esse limitador de pessoas não conseguirem entender que estão ali pra se divertir. É praticamente o que eu tô falando de todos os jogos até agora, mas tem a galera que entra e fala, pô, tá mentindo pra mim, então não sei o que, na zoeira até vai, mas tem a galera que leva muito a sério. Então eu sempre fico meio com o pé atrás de botar o Resistance numa mesa, porque ele pode criar atrito entre pessoas que não tinham nenhum tipo de problema, ou que não podem ter esse tipo de problema. O próximo da lista é o No Tanks. Longe de todos esses perrengues que eu falei nos últimos jogos de traição, de alfa player e por aí vai, o No Tanks é um jogo de meilão reverso, onde você paga pra não pegar as fichinhas e você pega com uma galera e se diverte absurdamente. Não tenho uma partida minha de No Tanks, que eu não tenha rido, que eu não tenha zoado, que eu não tenha sido zoado. O esquema de você ter uma carta que é boa pra você e é ruim pra geral e você continuar colocando fichinha pra sacanear a galera e fazer o pessoal gastar dinheiro é muito maneiro, é muito divertido. Ele é um joguinho de caixinha, tá no Brasil pela Piper Games. Pra mim, é meio que obrigação todo jogador que quer montar um set de jogos pra poder jogar com os amigos, ter o No Tanks. Ele vai funcionar muito bem com quem é gamer, já tá, já preta, já tá no mercado e jogando há muito tempão como quem tá chegando novo. Beleza? Vai funcionar bem em todos os espectros. No Tanks é meio que obrigação ali naquele é o famoso must have, né? É devoutê de jogos de tabuleiro. O próximo da lista é o CUP. Voltamos a mentir, voltamos pra jogos de blefe, o famoso eu sou o duque, mas enfim, o CUP, ele é um jogo que ele vai de 0 a 100. Se você tiver numa mesa ruim, ele vai ser sua pior experiência. Se você tiver numa mesa que todo mundo entre na brincadeira e nos personagens, vai ser o mais divertido de todos os jogos dessa lista que eu te passei. Porque você precisa entrar no personagem, você precisa questionar, você precisa não ter medo de perder pra desafiar os outros porque a diversão tá nisso. Tá no você duvidar que a pessoa é, você jogar a pessoa contra a parede e se ela não for, isso dá bem. Se ela for, você vai quebrar a cara. Eu gosto muito do CUP. Eu tenho o CUP, antes dele vir pro Brasil, eu tenho ele em inglês, a minha versão dele é em inglês, que era uma versão meio futurística. Eu não tenho a versão nacional, sacou? Eu gosto muito do que ele entrega, ele é bem bacana, mas é aquilo, já tive uma experiência horrível jogando o CUP com uma galera que não entrava no personagem, tava mais preocupada em otimizar o que fazer ali pra conseguir dinheiro e poder matar os outros, sacou? Mas já divido em mesa com a rapaziada que era da zoeira, que era da brincadeira e foi assim, super divertido. Recomendo o CUP, jogo nacional, baratinho aí, ótimo pra dar de presente, tanto pra quem tá começando, quanto pra quem já é gamer. O próximo da lista é o Ice Cool. jogo de peteleco remete à infância, não tem quem não fique feliz e dá um peteleco ali no pinguim pra fazer. E ainda é um jogo de pega-pega, você tem que sair, ir atrás dos outros pinguins, pegar ele, pegar a cartinha de cada um no final que tiver mais carta de pinguins ali, ganhar partida. Mas eu gosto muito dele porque ele, visualmente falando, é sensacional, né? A caixa, você monta o tabuleiro, você bota os pinguizinhos, dá o peteleco, passa pelas paradinhas, pega os marcadores, é bem divertido. Eu só fico um pouco triste com ele porque ele cabe quatro pessoas. Talvez se fosse mais pessoas, ficaria um pouco caótico, uma cacetada de pinguim enrolando pela escola ali e você tendo que casar. É, caçar eles, né? Casar, né? Caçar eles e tal. Então, ele não fica mais pra cima, mesmo ele estando aí nas cabeças, né? entre os cinco melhores, porque ele só cabe quatro. Então, ele é um party game que vai caber quatro pessoas ali, o resto pode ficar olhando. Mas uma coisa que eu recomendo, faz o seguinte, fica rodando entre a galera. Fala assim, ó, agora fulano vai ser o pegador, o resto vai ter que fugir. Agora gira, pega fulano, o jogo normalmente já vai girando entre eles, mas gira entre ele que tá de fora. Mas todo mundo brincar, se divertir ali, não se preocupar em pegar a ficha pra saber quem ganhou ou não. Bota geral pra PTVK, que aí esse pool vai ser sucesso. No top 2, o queridíssimo Saboter. Saboter, pra mim, é obrigação na coleção de geral. Seja você gamer iniciante ou hardcore tarja preta, só joga o euro 4.0 de peso no board Game Geek. Por quê? Porque Saboter tem traidor e é cooperativo. Então, é um grupo de traidores contra um grupo de anões do bem que querem capinar ali, capinar. Querem escavar pra poder pegar o ouro. E você tem que estar sempre brefando. Ah, tá aqui, tá ali, então você tem que montar o caminho. Acho sensacional. Sensacional. Acho muito gostoso. Jogo ele no board Game Arena, jogo ele fisicamente. Ele é só sucesso. Hoje em dia, tá vindo no Brasil pela Paper Games, tem expansãozinha que são umas cartinhas essas que você coloca. Com elas ou não, a diversão é garantida. Gosto muito do Saboter. É bem gostoso de jogar. O esquema do bref, de você saber quem é que tá contigo, quem é que tá contra você, é muito bom. E sem contar que cabe mó galera. E no meu top 1, não podia deixar de ser ele, cara. era aquele que eu consegui colocar 14 pessoas de cada lado pra jogar. Ou seja, foram 28 pessoas jogando ao mesmo tempo. Código secreto. Na época que eu fiz essa proeza de meter 14 de um lado pra todos do outro, ainda era a versão em inglês. Não tinha sido lançado no Brasil. Colocamos a versão, e se não me engano foi a minha cópia que eu levei pro aniversário de um amigo, e a gente colocou 14 pessoas de um lado, 14 pessoas do outro, e o couro comiu. Foi muito bom, foi muito divertido. A gente só criou umas regrinhas que eu já recomendei várias vezes que é o de você botar o dedo na carta quando for. Porque com 14 pessoas cada um vai falar uma coisa. Qual é a verdade? Uma pessoa vai ser responsável por botar o dedo na carta pra dizer qual é. Fazendo isso, o caos está organizado e deixa discutir. Vai ter nada que vai errar que tem que ter tempo pra responder. Meu irmão, quanto mais tempo a pessoa levar pra responder, mais situações engraçadas vão acontecer. E lembre-se, estamos aqui pra se divertir. É um party game, é um jogo festivo. Tá ali pra todo mundo rir junto e se divertir e criar a memória afetiva sobre a partida jogando esse jogo que é o Código Secreto. Então, ele é um jogo que abraça poucas pessoas pra jogar. Se você tiver quatro amigos pra jogar, vai jogar tranquilão. Se você tiver uma festa gigante com a maior galera, pega metade pra um lado, metade pro outro e cai dentro que vai ser sucesso jogar Código Secreto. A diversão é garantida. Quanto mais tarde ele entrar na festa, mais divertido vai ser. Se é que vocês me entendem aí. Se é que vocês me entenderam. Beleza? Então, ele fica de novo, não sei se ele fica de novo, acho que ele foi no top 1 também. No top 10 que eu fiz antigamente. Mas ele tá aí em top 1. É sensacional. Hoje em dia, já tem a versão de imagem, versão da Marvel, o de imagem eu acho interessante, sacou? Mas o de palavras eu acho que gera mais dúvida, gera mais controvérsia entre as pessoas. Enfim, qualquer um que seja vai ser sucesso na sua festa. Anota aí, Código Secreto. Bem, rapazes, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Voltei com as listas, já falamos sobre o top 10 Family Games, já falamos sobre o top 10 jogos de edição e agora o Party Games. Então, não esquece aí de dar moral e ver os outros caso você não tenha visto. Na descrição do vídeo vai ter o link de todos os jogos que eu comentei aqui, tanto para a Amazon como para a nossa parceira Atávula Games. Se você puder comprar por eles esses jogos, fortalece muito a gente na criação de conteúdo. Beleza? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e dá aquele Jornal da Confiança. Beijão, forte abraço, até mais.